Boa noite a todos. Reunião ordinária da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, do dia 26 de fevereiro do ano de 2018. Antes de declarar abertos os trabalhos da 33ª reunião, convido o vereador Aldir Cortellini para se fazer presente na mesa diretora. Declaro abertos os trabalhos da 3ª reunião ordinária do exercício da 33ª legislatura da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná. Iniciando os trabalhos, convidamos a todos para que, em pé, cantemos o hino nacional brasileiro. A 33ª reunião, convido o vereador... A 33ª reunião, convidamos a todos para que, em pé, A 33ª reunião, convidamos a todos para que, em pé, A 33ª reunião, convidamos a todos para que, em pé, A 33ª reunião, convidamos a todos para que, em pé, Música 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 Colocamos em discussão a ata da reunião anterior e não havendo retificação ou impugnação a mesma está aprovada solicito ao senhor Adrian para que apanhe as assinaturas solicito ao vereador Adriano Sass para que proceda a leitura da matéria constante do expediente do dia para refletir porque o seu coração não era reto para na sua aliança ele porém que é misericordioso perdoou a sua iniquidade e não os destruiu antes muitas vezes desviou deles o seu furor e não despertou toda a sua ira salmos salmos setenta e oito capítulo trinta e sete e trinta e oito correspondências recebidas câmara municipal União da Vitória estado do Paraná convite respaldado pelo parágrafo quarto do artigo nono da lei complementar número 101 de maio de 2000 o poder legislativo de União da Vitória através do seu presidente Almires Bugay Filho e da comissão orçamento e patrimônio presidida pelo vereador Jair Brunhago juntamente com o poder executivo municipal convidam os munícipes a participarem de audiência pública para a prestação de contas municipais e da saúde referente ao terceiro quadrimestre de 2017 bem como a prestação de contas deste legislativo até o terceiro quadrimestre de 2017 a realizar-se no dia 27 de fevereiro terça-feira com início às 10 horas nas dependências da Câmara Municipal de União da Vitória Almires Bugay Filho presidente da Câmara Municipal Jair Brunhago presidente da Câmara Municipal Orçamento e Patrimônio Ofício número 441 barra 18 OPDGP do Tribunal de Contas do Estado do Paraná encaminhando o acordo de parecer prévio de número 553 barra 17 do Tribunal Pleno transitado e julgado no dia 26 de janeiro de 2018 referente aos processos número 240 e 251 barra 16 relativo à prestação de contas do Executivo Municipal de União da Vitória do Exercício Financeiro de 2015 a partir do dia 27 de fevereiro de 2018 encaminha o processo da Comissão Permanente de Finanças Orçamento e Patrimônio o processo encontra-se à disposição dos demais vereadores as contas ficarão à disposição da população pelo prazo de 60 dias para exame e apreciação de qualquer contribuinte na forma do disposto do artigo número 215 parágrafo 3º do Regimento Interno dessa Casa de Leis e do artigo 31 parágrafo 3º da Constituição Federal Correspondências Recebidas Excelentíssimo Senhor cumprindo determinação Excelentíssimo Corregedor Geral da Justiça comunico a Vossa Excelência que será realizada a correição geral ordinária nesta comarca entre os dias 5 e 6 de março de 2018 sendo alvo da correição as anuidades judiciais extrajudiciais da comarca de União da Vitória informo ainda que o Corregedor Geral de Justiça desembargador Rogério Luiz Nielsen Canayama estará à disposição das autoridades e pessoas interessadas para tratar de assuntos pertinentes ao serviço forense local para tanto será necessário agendamento prévio junto à direção do fórum pelo fone 42 2130 51 00 Solicito por fim que a presente comunicação seja repassada aos demais vereadores bem como seja lida na próxima ordem do dia desta casa legislativa ao ensejo renovo a vossa excelência os meus protestos de estima e consideração e colocam uma disposição para maiores esclarecimentos correspondência da Secretaria de Saúde através do ofício da Prefeitura Municipal ofício 061 barra 2018 União da Vitória 26 de fevereiro 2018 com grande satisfação em nome do prefeito municipal Hilton Santin Roveda convido a todos os vereadores de União da Vitória a participarem conosco da cerimônia de entrega do selo de qualidade na tutoria atenção primária à saúde para as unidades Padre Santo Mário Graziotto 1 Sagrada Família e Rocio conforme convite em anexo Atenciosamente Paula Crisanoves Secretária Municipal de Saúde Segue a redação ainda do convite A Secretaria do Estado de Saúde convida para a cerimônia de entrega dos selos de certificado de doutoria e atenção primária à saúde referente à quinta e sexta regionais de saúde A data dia 2 de março de 2018 horário às 10 horas o local faculdade de educação endereço na rua Comendador Norberto 1.299 Santa Cruz em Guarapuava Paraná Mais uma correspondência recebida agora da Sanepar correspondência 099 2018 da unidade regional União da Vitória União da Vitória 26 de fevereiro de 2018 A Câmara Municipal União da Vitória aos cuidados do senhor Almiris Bugay presidente referente comunicado Interligação de nova adutora afeta bairros União da Vitória 28 de fevereiro A Sanepar informa que está realizando obras de ampliação do sistema de abastecimento e União da Vitória para isso será necessário fazer a interligação de uma nova rede de adutora de água nesta quarta-feira 28 a partir das 7h30 Os serviços deverão ser concluídos até as 17h podendo ser afetados os seguintes locais São Brás Lagoa Dourada Sagrada Família Nossa Senhora da Salete Cidade Jardim Panorama Bom Jesus Musolom Roseira São Joaquim Ouro Verde Portal do Vale Nossa Senhora das Graças Conjunto Bento Munhoz Conjunto Ors A previsão é de que o abastecimento seja retornado a partir das 18h e normalize gradativamente Só ficarão sem água durante esse período os clientes que não têm caixa d'água no imóvel conforme recomendação da ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas a Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa de água de pelo menos 500 litros assim é possível ter a água por 24 horas no mínimo a orientação é evitar desperdícios a Sanepar conta com a participação de todos o serviço de atendimento ao cliente da Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 01 15 que funciona 24 horas ao ligar tem em mãos a conta de água e o número de sua matrícula para consultar essas informações utilize o aplicativo para o celular tablet Sanepar mobile ou acesse o site Sanepar www.sanepar.com.br sem mais para o momento atenciosamente Bolívar Luiz Menoncin Júnior gerente da unidade regional da Sanepar União da Vitória Ofícios do Executivo Ofício de número 191 barra 2018 encaminhando o projeto de lei número 8 e 9 para devida apreciação Matéria do Executivo Projeto de lei ordinária número 8 barra 2018 do Executivo dispõe sobre a alteração da lei 3058 17 de abril de 2003 altera os cargos comissionados que compõem a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de União da Vitória e define suas atribuições e contém outras providências O projeto de lei ordinária número 9 barra 2018 do Executivo cria a Secretaria Municipal de Governo na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de União da Vitória e da outras providências Indicações de número 4 barra 2018 do vereador Fernando Edgar Vier ao senhor prefeito municipal para que verifique junto com a UVTRAN a possibilidade de realizar pinturas das faixas de pedestres e demais sinalizações de trânsito em toda a extensão da rua Marechal de Odoro dando atenção especial aos locais próximos às escolas e instituições de ensino visto que essa rua tem movimento intenso de veículos e a falta de sinalização está gerando grande risco de acidentes para os pedestres principalmente aos alunos pois o horário de saída das aulas coincide com o horário de pico do trânsito de veículos a indicação de número 5 2018 do vereador Valdir Luiz Cortellini ao senhor prefeito municipal para que juntamente com as secretarias responsáveis realizem a manutenção dos brinquedos do parque infantil na praça onde está instalada a academia ao ar livre no bairro São Sebastião pois os brinquedos estão em péssimas condições gerando perigo às crianças indicação número 6 barra 2018 do vereador Emerson de Souza ao senhor prefeito municipal para que juntamente com a secretaria competente realize a limpeza da empresa que liga a rua industrial Joaquim Fernandes Luiz com a BR-153 pois o mato e a sujeira já tomam conta dos passeios obrigando pedestres a andarem pela via dos automóveis o que se torna muito perigoso fim do expediente senhor presidente fim do expediente então esta presidência despacha as indicações aos órgãos competentes e os projetos que deram entrada nesta reunião ordinária são então despachados para as comissões para os devidos pareceres solicito ao vereador Adriano Sass para que informe se há algum dos edis inscritos para o uso da palavra no horário do expediente não há inscrição para a tribuna na data de hoje senhor presidente não havendo inscrições então para a tribuna passamos de imediato a ordem do dia solicito ao vereador Adriano Sass para que faça a leitura da matéria constante matéria da ordem do dia em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 2 barra 2018 autoriza o executivo municipal a efetuar abertura de crédito adicional especial no orçamento próprio do FUNPREV Fundo de Previdência Municipal de Nova Vitória para o exercício de 2018 com recursos provenientes de superávit financeiro em discussão em votação senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 2 2018 votação do parecer fundamentado da comissão de constituição justiça e redação final favorável ao projeto de lei ordinária número 1 barra 2018 dispõe sobre a obrigatoriedade da adoção de treinamento em primeiros socorros aos profissionais da rede escolar em todo o município de Nova Vitória estabelece o selo Lucas Begales Amora e da outras providências fundamentação o projeto de lei legal e constitucional devendo seguir os trâmites previstos no regimento com dispensa da redação final é o parecer em discussão em votação senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado o parecer fundamentado da comissão de constituição justiça e redação final favorável ao projeto de lei ordinária nº 1-2018 votação do parecer fundamentado da comissão de educação saúde e assistência favorável ao projeto de lei ordinária nº 1-2018 dispõe sobre a obrigatoriedade da adoção de treinamento em primeiros socorros aos profissionais da rede escolar em todo o município de Nova Vitória estabelece o selo Lucas Begales Amora e da outras providências fundamentação analisamos o projeto de lei de nº 1-2018 da autoria do poder legislativo juntamente com a justificativa oferecemos parecer favorável é o parecer em discussão em votação senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado o parecer fundamentado da comissão de educação saúde e assistência ordinária nº 1-2018 votação do parecer fundamentado da comissão de finanças orçamento e patrimônio favorável ao projeto de lei ordinária de nº 1-2018 dispõe sobre a obrigatoriedade da adoção de treinamento em primeiros socorros aos profissionais da rede escolar em todo o município e não da vitória estabelece o selo Lucas Begales Amora e da outras providências fundamentação somos de parecer favorável ao projeto em questão antes do regimento com dispensa da redação final é o parecer em discussão em votação senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado o parecer fundamentado da comissão de finanças orçamento e patrimônio favorável ao projeto de lei ordinária nº 1-2018 em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária de nº 1-2018 dispõe sobre a obrigatoriedade da adoção de treinamento em primeiros socorros aos profissionais da rede escolar em todo o município e não da vitória estabelece o selo Lucas Begales Amora e da outras providências em discussão com a palavra o vereador Diego de Santos senhor presidente mesa diretora os demais vereadores imprensa falada escrita internautas que nos acompanham boa noite na noite de hoje eu peço voto favorável dos demais vereadores nesse projeto projeto que está ficando conhecido no Brasil como lei Lucas o porquê do lei Lucas é que no dia 27 de setembro de 2017 na cidade de Campinas o menininho de 10 anos o Lucas em um passeio com o cachorro quente vindo a óbito em razão disso desde então a mãe do Lucas que é advogada ela com uma força que só Deus deu para ela essa força e amor ao próximo que ela tem vem lutando para que diversos municípios implantem a lei em suas cidades essa lei se tivesse lá no município de Campinas poderia ter evitado uma tragédia poderia ser que o Lucas hoje estivesse vivo essa mãe diz que as leis nos municípios que forem aprovando não trará o seu filho de volta mas se salvar uma vida já basta para essa mãe isso acende um alerta aqui na nossa cidade algo que aumente a segurança dos nossos alunos das nossas crianças será muito bem-vinda 330 municípios em mais de oito em oito estados do Brasil já protocolaram essa lei aqui no Paraná um município de Cascavel tem uma lei parecida desde 2013 então na noite de hoje eu peço que os vereadores votem favorável e que o executivo regulamente a lei para que a gente possa salvar crianças seria isso boa noite ainda em discussão eu gostaria de participar dessa discussão eu passo a presidência para o vereador Juarez boa noite a todos assumo a presidência e passo a palavra para o vereador Almiris Bugaifilho a todos boa noite boa noite a todos os presentes munícipes imprensa senhores vereadores e vereadora mesa diretora e todos os demais aqui nesse momento quero só dar os parabéns para o Diego a respeito desse projeto e realmente corroborar com ele tudo que ele falou e sabemos que a União da Vitória já teve algo parecido nesse sentido inclusive eu acredito que é também da tua preocupação com relação ao fato ocorrido também na região sul de União da Vitória mas eu quero trazer aqui fatos também a respeito da patrulha escolar que também teve um fato onde eles puderam trazer a vida novamente aquela criança quando os pais pararam a viatura ali próximo ao colégio Dário Bordin para que pudessem estar fazendo os primeiros socorros porque os pais não sabiam o que fazer então eu acredito que todos os vereadores com certeza vão votar a favor e eu te dou os parabéns Diego porque é uma preocupação muito grande nós que estamos aí nas escolas direto com a patrulha escolar para o ERD sabemos da importância desta lei inclusive nos CEMEIS porque nós sabemos também que existe um período que precisa ser feito a ressuscitação ou os primeiros socorros para que não haja lesões lesões cerebrais inclusive na criança está de parabéns e com certeza eu não voto porque sou presidente dessa casa mas com certeza votaria quantas vezes fosse preciso porque precisamos estar olhando nossas crianças que é o nosso futuro e eu acredito que a forma de fazer com que os profissionais que vão estar cuidando dessas crianças terem o curso com certeza não onerará o município e independente de quanto onerar isto é em benefício à população e é uma coisa que nós precisamos estar olhando parabéns para você e conte com o meu apoio e quero lhe pedir permissão inclusive para que para a próxima para a próxima reunião a próxima discussão eu possa estar emendando que eu observei que você colocou já conversei com você sobre isso que você colocou nos semês e nas escolas onde tem pessoas cuidando de crianças eu penso ainda que nós poderíamos além de tudo acrescentar ainda nos hospitais onde teremos pré-natais das parturientes e que elas e a família também pudessem estar sabendo como que se faz um primeiro socorro com uma criança recém-nascida principalmente na questão do aleitamento materno dos primeiros meses então daí fecharia 100% as pessoas que cuidam das nossas crianças e também os pais e as mães nas suas casas que também podem ter este que podem ter também este conhecimento e também salvar vidas lá na sua própria casa ou de um vizinho do lado como já aconteceu com o meu falecido pai que salvou ao longo da sua vida eu me lembro duas pessoas que estavam afogadas com leite materno então me permito me permito eu vou estar apresentando uma emenda no seu projeto de lei obrigado era isso senhor presidente muito obrigado devolvo então a presidência para o vereador Alvinas Bugay Filho ainda continua em discussão com a palavra o vereador Valdecir Rádico boa noite a todos eu como presidente da comissão de educação juntamente com o vereador César e com o vereador Cortellini demos o parecer favorável a sua lei porque entendemos da importância desse grande projeto e parabenizo também por essa lei fazendo com que as pessoas tenham a obrigatoriedade de fazer treinamentos de primeiros socorros aos profissionais da área de educação podendo assim salvar vidas até que chegue o socorro o bombeiro é muito viável que as pessoas todas elas tenham o conhecimento de como fazer os primeiros socorros então parabéns pela lei vereador Diego e a nossa comissão deu o parecer favorável e estamos apoiando sim essa lei tá bom obrigado continuo em discussão o vereador Fernando Vier boa noite boa noite a todos primeiramente eu gostaria de parabenizar o vereador Diego por essa por esse projeto de lei como eu também já havia comentado com ele eu estava trabalhando num projeto também no meio praticamente no mesmo sentido eu só não tinha conhecimento desse projeto selo Lucas Begali ali mas eu estava montando e estudando por conta própria até também eu tinha visitado os bombeiros também também eles me informaram que desde que foi formado o quartel aqui União da Vitória já tiveram oito atendimentos no sentido não só de crianças mas de pessoas de mais idade também mas até uma pessoa instruída por perto pode independente se é adulto criança pode fazer esse atendimento e também o projeto que eu estava estudando também era referente também a implantar como o presidente Tomires falou nos hospitais porque essa essa ideia surgiu até de um de um soldado do quarto dos bombeiros de português numa conversa que ele a gente conversando ele falou pô tinha que ter um projeto de lei que ensinasse as professoras nas maternidades nos hospitais para adiantar os procedimentos e daí eu comecei a estudar esse projeto daí eu até também entrei em contato com os responsáveis pela maternidade eles falaram que são passados nos exames pré-natais e tal feita essa instrução às mães mas ao mesmo tempo eu conversei com muitas mães de amigos que tiveram filhos recentemente e elas não receberam essa instrução sabe então aí tem alguma lacuna que está acontecendo aí ou recebe a instrução ou não recebe como isso está acontecendo porque umas tem a instrução e as outras não então é um caso que apoia a emenda do Almires e a gente tem que estar verificando isso daí também projeto da lei muito importante e a gente sabe que nesses casos quanto menor o tempo de atendimento é muito significante para salvar a vida da criança seja quem for seria isso boa noite com a palavra o vereador Emerson presidente mesa diretora caros colegas público presente imprensa falado escrito só quero dar o parabéns ao meu amigo Diego pelo projeto é um projeto muito importante é a primeira abordagem né esse eu acho que é a intenção do projeto né Diego é claro que a gente não espera passar por essa situação às vezes mesmo treinado você pode dar um dá um tilt ali então acredito que várias pessoas treinadas vai ter uma pessoa que vai vai abordar e vai fazer o serviço correto obrigado Diego por pensar nas crianças na educação e é um prazer legislar do seu lado boa noite ainda em discussão o vereador Jair Brunhago quero cumprimentar a minha diretora novos vereadores munícipes e imprensa que dá cobertura nessa noite hoje destacar da importância desse projeto Diego que realmente merece ser destacado pelo momento que a gente vê em inúmeras situações onde realmente é necessário que se capacite que às vezes um movimento simples com poucas horas de capacitação acredito eu que uma capacitação completa para que um educador um supervisor de escola um inspetor de aluno se capacite no máximo em meio dia equipes preparadas possam capacitá-los para fazer exatamente esse atendimento emergencial que vai fazer a diferença porque é questão de minutos é tão quanto um afogamento ou uma parada cardíaca que às vezes um exercício simples salva uma vida o engasgamento como a gente já viu às vezes com um pedaço de carne uma fruta enfim e principalmente também a ideia do engasgamento de recém-nascidos afogamento onde infelizmente a gente constata seguidamente a nível regional estadual ou nacional fatos acontecendo e que isso poderá salvar vidas em uma vitória é importante que se trabalhe e também se massifique esses trabalhos a nível de redes sociais que hoje tem tantas para fazer críticas ou mandar tanta besteira mas que pode ser utilizado de forma justa correta para divulgar bons momentos e atos como esse destaco aí e sou favorável ao referir do projeto ainda em discussão vereador Gilmar Pogogesco Sr. Presidente que a criança hoje se engasga por pouca coisa às vezes principalmente com leite materno mas um peço de carne alguma coisa e tendo uma pessoa bem responsável uma pessoa treinada eu acho que vai ser de grande valia também quero dar os parabéns para você também pela toda a indicação com ele também sobre colocar também nas mães também que hoje uma mãe principalmente as mães prematuras hoje que são pessoas jovens que dão a luz que dão a primeira gravidez não tem não sabe nada então parabéns a você também presidente pela sua indicação e o Diego também olha grande valia esse projeto então seria isso senhor presidente ainda continua a discussão em votação senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 1 2018 de autoria do vereador Diego dos Santos votação do parecer fundamentado da comissão de constituição justiça redação final favorável o projeto de lei ordinária de número 1 barra 2018 autoriza o executivo municipal a efetuar a abertura de crédito adicional especial no orçamento próprio da UniUV de União da Vitória para o exercício de 2018 com recursos provenientes do superávit financeiro fundamentação o projeto de lei é legal constitucional devendo seguir os trâmites previstos no regimento interno com dispensa da redação final é o parecer em discussão em votação senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado o parecer fundamentado da comissão de constituição justiça e redação final favorável ao projeto de lei ordinária número 1 2018 votação do parecer fundamentado da comissão de finanças orçamento e patrimônio favorável ao projeto de lei ordinária número 1 barra 2018 autoriza o Executivo Municipal a efetuar abertura de crédito especial no orçamento próprio da UniUV de União da Vitória para o exercício de 2018 com recursos provenientes desse superávit financeiro fundamentação após termos recebido o ofício de número 135 barra 2018 com respostas do Poder Executivo o qual nos ajudou a esclarecer melhor o teor do projeto de lei de número 1 barra 2018 do Poder Executivo somos de parecer favorável ao projeto devendo seguir os trâmites do regimento com dispensa da redação final e ao parecer em discussão em votação senhores vereadores que aprovam permaneço como estão aprovado para ser fundamentado da Comissão de Finanças Orçamento e Patrimônio favorável ao projeto de lei ordinária número 1 2018 em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 1 barra 2018 autoriza Executivo Municipal a efetuar abertura de crédito especial no orçamento próprio da UniUV de União da Vitória para o exercício de 2018 com recursos provenientes desse superávit financeiro em discussão em votação senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 1 2018 votação do parecer fundamental da Comissão de Constituição Justiça e Redação Final favorável ao projeto de lei ordinária número 4 barra 2018 autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional especial no orçamento próprio da Câmara Municipal na UniUV para o exercício 2018 com recursos provenientes de anulação fundamentação projeto de lei é legal e constitucional devendo seguir os trâmites do regimento interno com dispensa da redação final é o parecer em discussão em votação senhores vereadores que aprovam pernoaneçam como estão aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Constituição Justiça e Redação Final favorável ao projeto de lei ordinária número 2018 2018 votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças Orçamento e Patrimônio favorável ao projeto de lei ordinária número 4 barra 2018 autoriza o Executivo Municipal a efetuar abertura de crédito adicional especial no orçamento próprio da Câmara Municipal na UniUV para o exercício de 2018 com recursos provenientes de anulação fundamentação somos de parecer favorável ao projeto em questão devendo seguir os trâmites do regimento é o parecer em discussão em votação senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Finanças Orçamento e Patrimônio favorável ao projeto de lei ordinária número 4 2018 em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 4 barra 2018 autoriza o Executivo Municipal a efetuar abertura de crédito adicional especial no orçamento próprio da Câmara Municipal de Nova Vitória para o exercício de 2018 com recursos provenientes de anulação em discussão em votação senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária de lei número 4 2018 votação do parecer fundamentado da comissão de constituição justiça e redação final favorável ao projeto de lei ordinária número 6 barra 2018 pela ordem senhor presidente nós da CCJ pedimos a alteração do parecer do projeto para turno único solicitação da comissão de justiça constituição e redação final está em votação está em discussão senhores vereadores o pedido da comissão pela presidenta da comissão em votação senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado o pedido feito pela presidente da comissão de justiça redação final e constituição solicito ao vereador Adriano Sass para nova redação votação do novo parecer da comissão votação do parecer fundamentado da comissão de constituição justiça e redação final favorável ao projeto de lei ordinária número 6 barra 2018 dispõe sobre alteração do projeto atividade 1.028 do programa de trabalho de governo constante da lei de número 4.714 barra 2017 da LOA fundamentação o projeto de lei é legal devendo ser apreciado em turno único também constitucional é o parecer e ele vem com proposição de dispensa da redação final em discussão em votação senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado aprovado votação do parecer fundamentado da comissão de constituição justiça e redação final favorável ao projeto de lei ordinária número 6 2018 2018 votação do parecer fundamentado da comissão de finanças orçamento e patrimônio favorável ao projeto de lei ordinária número 6 barra 2018 dispõe sobre alteração do projeto atividade 1.028 do programa de trabalho de governo constante da lei de número 4.714 barra 2017 da LOA fundamentação somos de parecer favorável ao projeto em questão devendo seguir os trâmites do regimento e ao parecer em discussão em votação senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado votação do parecer fundamentado da comissão de finanças orçamento e patrimônio favorável ao projeto de lei ordinária número 6 2018 em turno único a votação do projeto de lei ordinária do número 6 barra 2018 dispõe sobre alteração do projeto atividade 1.028 do programa de trabalho de governo constante da lei de número 4.714 2017 da LOA em discussão em votação senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado em turno único do projeto de lei ordinária número 6 2018 2018 requerimentos requerimento de número 5 barra 2018 do vereador Valdir Luiz Cortellini ao senhor secretário de obras para que o mais breve possível realize a colocação de pavers na praça onde está instalada a academia ao ar livre do bairro São Joaquim e da mesma forma na praça onde está instalada a academia do bairro São Sebastião para que dessa forma seja facilitado o acesso aos aparelhos principalmente em dias de chuva em discussão em votação senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado o requerimento número 5 2018 requerimento requerimento de número 6 barra 8 da vereadora Alandra Roveda Grando ao senhor prefeito municipal para que juntamente com as secretarias competentes que atendam as necessidades do CEMEIS Estela Venâncio Caos com a ampliação de uma das salas e reforma do parque infantil além da retirada das pedras que estão neste parque solicito ainda que posteriormente seja realizado o estudo para se viabilizar a construção de um novo CEMEIS para a região com a capacidade maior de vagas pois a infraestrutura atual da unidade não gera vagas suficientes para atender a comunidade em discussão em votação senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado o requerimento número 6 de 2018 da vereadora Alandra fim da ordem do dia senhor presidente fim da ordem do dia então esta presidência deixa livre a palavra aos nobres vereadores que dela desejarem fazer uso com a palavra o vereador Jair Brunhago senhor presidente nobres vereadores ouvi com atento um comunicado passado a essa casa de leis que deve estar sendo divulgado na comunidade de Ana Vitória sobre o dia que a Senepara estará fazendo uma manutenção de rede eu acho que esse dia e até conversar com o vereador Rático aqui trocando ideias não poderia acontecer numa quarta-feira um desligamento tão grande por tanto tempo por que os centros de educação infantil as escolas não suportarão o volume de água em estoque num período tão longo assim como isso poderá afetar o comércio indústrias ele poderia ser sim em um sábado em um domingo e ser feito esse trabalho uma vez que são empresas terceirizadas que é uma empresa terceirizada que presta esse serviço então que fosse analisado esse acredito que já foi divulgado mas que não se repetisse uma vez que exatamente eu vejo a preocupação e percebi no período da tarde de todas as escolas da região de São Cristóvão do centro de educação infantil assim como outras entidades que poderão a justificativa colocada ao final que não faltará água nas que tiverem caixa d'água programada enfim nós sabemos que não é uma realidade que raros são os munícipes que tem a condição de ter uma caixa para suportar tantas horas e também é impossível em uma escola como o Colércio São Cristóvão e José Moura que tem 1.500 alunos suportar tantas horas sem o reabastecimento que ele fosse feito então que é uma necessidade e um benefício mas que ele fosse melhor programado e se houvesse ainda a possibilidade e se houver bastante empenho e interesse daria para ser transferido desta próxima quarta-feira para o próximo sábado ou no domingo que impactará muito menos que trará problemas se uma escola tiver que suspender as aulas terá que fazer a reposição e como que um centro de educação infantil vai agir aonde que vai ficar essas crianças que os pais estão trabalhando ou ainda que eles precisarão dar um jeito lá no centro de educação infantil caso falte água porque nós sabemos que os prédios são projetados para um volume as escolas crescem o centro de educação infantil também e os números são números expressivos e isso é um problema uma colocação uma sugestão e que se tome por consideração nos próximos fatos e se possível ainda fazer a mudança desse dia porque vai impactar violentamente sobre toda a nossa grande desenvolvida região de São Gustavo continua livre ainda a palavra os vereadores com a palavra a vereadora Alandra Boa noite nobres colegas boa noite a todos os munícipes que vêm nos agraciar na noite de hoje imprensa a palavra escrita eu só quero falar da bonita festa que foi feita no colégio São Cristóvão junto com o chefe da Casa Civil e com os demais deputados que estavam aqui nesse dia sexta-feira foi a inauguração da Mini Arena com certeza o colégio toda a comunidade será beneficiada com esse investimento que foi feito lá tinha muitas pessoas e os alunos daquele colégio não vão mais ter problema de onde jogar seu futebol então assim agradecemos ao chefe da Casa Civil Valdir Rossoni que mais uma vez lembra da nossa cidade e nos agracia com esse investimento é só isso obrigado boa noite continua livre a palavra senhores vereadores passo mais uma vez a presidência ao vereador vereador Juarez assumo a presidência e passo a palavra ao vereador Almiris Bugaifilho eu quero só fazer um agradecimento especial a todos os presentes e também a comunidade que esteve presente na nossa primeira palestra da jornada de palestras que estarão acontecendo na Câmara de Vereadores foi um sucesso total estamos aí expedindo aproximadamente 120 certificados 120 pessoas deixaram ali o seu e-mail registrado para receber o certificado tivemos aí a grata satisfação de receber em nome da Câmara de Vereadores em nome de todos os vereadores dessa legislatura cumprimentos e elogios pelo trabalho desenvolvido e também pela pessoa do palestrante que soube com certeza expor muito bem a todo o conteúdo sobre licitação e contratos administrativos só alertando que a nossa próxima palestra será no dia 28 de março vai ser numa quarta-feira porque na quinta-feira é o dia antes do feriado e na parte da noite na quinta-feira antes de um feriado todos nós sabemos o que acontece num feriado prolongado então vai ser na quarta-feira e nós teremos a presença da faculdade UNC de Porto União onde o o diretor Marcos Tadeu Geuchac estará providenciando então a palestra para todos nós também nos mesmos moldes com certificado para todos os participantes quero fazer um agradecimento especial então a Uniguaçu na pessoa da professora Marta diretora que iniciaram esse trabalho da jornada de palestras e estamos recebendo já sugestões pelos e-mails conforme nós deixamos à disposição no final da palestra e com certeza estaremos adequando melhor para que todos saiam satisfeitos quero também comunicar principalmente aos policiais militares e bombeiros militares de União da Vitória e região que estão nos assistindo agora pela internet que amanhã estaremos fazendo uma viagem mais uma vez na luta pela carreira dos praças da polícia militar do Paraná e dos bombeiros militares estaremos lá amanhã em várias reuniões várias reuniões comando geral comando geral do bombeiro enfim na casa na casa civil estaremos lá também estaremos na governadoria onde vamos estar falando também lá na assembleia legislativa com os deputados onde nós estaremos falando aí do plano de carreira dos praças da polícia militar e do bombeiro então amanhã estaremos lá uma demanda bastante importante que com certeza quem sairá ganhando com tudo isso é a população que terá aí com certeza policiais capacitados e motivados para continuar o trabalho que desenvolvem muito bem quero fazer um agradecimento especial a duas pessoas que fizeram o uso do grande expediente na assembleia legislativa na semana passada falando do nosso plano de cargos que foi o vice-líder do governo na assembleia o deputado de União da Vitória o Sembacri e também hoje o deputado Pedro Lupion também fez uso falando do plano de carreira que é o caminho mais certo que vai acontecer quero dar os parabéns também para a Secretaria Municipal de Saúde que estará recebendo aí o selo de qualidade lá na Faculdade Campo Real em Guarapuava no dia 2 de março quero desejar aí sucesso felicidade e os vereadores todos foram convidados para se fazer presente quem puder está lá abrilhantando e também falar aí que com certeza este comunicado da Sanepar veio para os vereadores porque a própria Sanepar tem certeza que os munícipes vão vir atrás dos vereadores o vereador Jair Brunhago já se pronunciou e vamos levar ao conhecimento dele essa reivindicação para que posteriormente não aconteça nesse sentido ou até essa mesmo aí como você falou então que possa estar acontecendo da melhor maneira possível obrigado pela lembrança ao povo de São Cristóvão com certeza agradece era isso senhor presidente devolvo a presidência para o vereador Almíris Bugaifilho passo a palavra livre ainda ao vereador Adriano Sass senhor presidente e demais membros da mesa de diretor senhores vereadores vereadora prensa falada escrita televisionada quem nos acompanha também pela internet boa noite a todos agora na palavra livre só quero estender o cumprimento a secretária Paula Crisanoves secretária de saúde do município de Nova Vitória por estar recebendo esse selo de qualidade que será entregue na cidade de Guarapuava uma forma de premiar um pouco do trabalho que vem sendo desenvolvido frente à secretaria de saúde do município e falando da secretaria de saúde temos a questão do ônibus que a câmara em nome de todos os vereadores foi parceira através das nossas economias graças ao fruto e empenho de cada um parte dos recursos devolvidos foi destinado para aquisição de um ônibus de 28 lugares e depois de todo o trâmite burocrático da aquisição do certificado desse veículo agora apenas falta a plotagem e tem uma previsão que me comentaram que a entrega desse ônibus para a comunidade para o uso do TFD que é o tratamento fora do município além de outras formas de transporte das pessoas que necessitam estará liberado a partir do dia 9 de março então estamos aguardando aí que é a população que vai fazer o uso desse veículo com uma estrutura bem melhor e gostaria também de falar sobre o expediente que foi colocado na verdade na nossa pauta uma correspondência enviada para a Sanepar esse comunicado pelo presidente Almires demais vereadores houve a concordância de ser lido esse ofício para dar o comunicado à população muitos nos acompanham pela internet através da transmissão ao vivo da sessão da câmara para as pessoas já irem se precavendo e se na verdade tomando algumas atitudes para se prevenir na verdade desse dia do desligamento dessa água não há apesar da leitura não há concordância os vereadores aqui não estão concordando não estão apoiando numa data dessa no meio de semana temos escolas que vão ter a falta de água desde o período da manhã que tamanho de caixa d'água temos nossas escolas e os alunos da tarde em higiene é para começar a voltar a partir das 18 até toda a tubulação se reestabelecer encher várias caixas como que vai ficar uma comunidade de uma lista de bairros enorme que vai ser prejudicada então não há concordância que quem programa procure ser possível alterar e que no futuro não aconteça uma programação como foi essa na noite de hoje seria isso e uma boa noite com a palavra o vereador Valdecir Rático quero falar a respeito também desse comunicado da Sanepar a respeito do corte de água que vai ter no bairro de São Cristóvão na quarta-feira qual ninguém concorda que tenha devido aos motivos que foram falados a respeito dos alunos a respeito da população das pessoas dos trabalhadores enfim de todas as pessoas porque de maneira nenhuma pode-se ficar sem água tanto tempo em período que as pessoas ali estão nesses locais escolas trabalho e que seja feito em outra data pode ser no sábado no domingo porque se fizer à noite também poderia ser pelo trabalho que a Sanepar está fazendo não está ficando bem feito de dia daí à noite também não vai dar a não ser que eles colocam umas lanternas no capacete e enxerguem um pouquinho melhor porque o asfalto da Luiz Moretti lá que eles fizeram não passaram rolo em cima cortaram arrebentou tudo o asfalto lá asfalto feito pela prefeitura nunca precisou manutenção agora está lá não passaram rolo passaram em cima afundou tudo quebrou colocaram um tubo de 40 onde era para pôr emendar no D60 depois tiveram que destampar tudo o buraco porque o vizinho lá fez um vídeo e me avisou eu avisei eles daí destamparam e tiraram o tubo de 40 e enfiaram o tubo de metro lá de novo daí começou a funcionar porque choveu quando colocaram aquele tubo de 40 que eles acho que não enxergaram o tamanho então é complicado aí eles ficam bravos com a gente que a gente fala mas só que não podem fazer num outro período isso aí que não venha a prejudicar a população eu não tenho nada a ver com sanepar com com quem fique brabo tem a ver com a população que vai ficar sem água as crianças vão ficar sem água todo mundo e o serviço também não vai ficar aquela brastempe como disse e daí quando começar a acontecer ali os buracos arrebentar tudo na frente das casas tudo quem vai escutar somos nós os vereadores que vamos lá brigar com os caras dessas empreiteiras e infelizmente já falei na sessão passada eu sei que que é complicado então que não não fechem a água no dia de semana vejam no sábado no domingo enfim qualquer dia vai causar transtorno mas se for preciso fechar que feche nesses dias que foi falado falar das mini arenas que o deputado Hussein conseguiu para nossa cidade uma já foi instalada no bairro do Limeira e as pessoas já estão brincando lá e usando a outra vai ser instalada na região dos conjuntos e a outra na região de São Cristóvão e a gente fica feliz porque precisa realmente e são boas as mini arenas foi colocado uma ali perto do Colégio São Cristóvão de qualidade bem bacana ali a qual através da luta do vereador Jair Brunhago conseguiu ali trazer ali perto do Colégio São Cristóvão atendendo a Sagrada Família todos os alunos do deputado Rossoni também então a gente fica feliz sabendo que compraram o bendito ônibus da terceira idade e qual faz algum tempo que eu estou tentando e correndo atrás para conseguir esse ônibus enfim foi comprado agora 417 mil verba também do deputado Hussein e também do Valdir Rossoni parceria com a prefeitura e a gente pretende que entregar esse ônibus o quanto antes porque vai beneficiar mais de 500 idosos qual terão mais comodidade e segurança e com certeza a gente fica agradecido a eles por tudo que eles já fizeram por nossa cidade mais do que merecidos eles não podem andar mais num ônibus que não tem condições e com ônibus novo vai ser uma bênção para todos através das economias dos vereadores você entregue o ônibus da saúde agora vai ajudar muita gente no transporte e na legislatura passada também através das economias vereador cortelino estável vereador SAS foi comprado o ônibus o transporte para o projeto paralímpico adaptado e até hoje eles fazem uso e tem mais comodidade no transporte então agradeço a todos nessa noite que vieram participar da reunião uma boa noite a todos continua livre a palavra ainda aos vereadores nada mais havendo então agradeço a presença de todos senhores vereadores senhora vereadora e convocamos a todos para a próxima reunião ordinária para o dia 5 de março de 2018 em horário regimental a todos muito obrigado e uma boa noite e uma boa noite a todos Obrigado.